Ela chegou cheia de graça, mandou um beijinho pra câmera e se preparou Vai começar agora amor, vai começar Levanta a perninha, toma, toma, levanta a perninha, toma, toma Mãe no joelho e quicando, 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 é assim que ela faz Faz o aquecimento e flexiona aqui pro pai Mãe no joelho e quicando, 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 é assim que ela faz Faz o aquecimento e flexiona aqui pro pai A gente tá cheio de hit Que que tem lançar mais um Isso é uma granada, olha o poder desse bumbum Vai segurando Vai na sambadinha, sambadinha, sambadinha Agacha, agacha, agachadinha Vai na sambadinha, sambadinha Que que é isso, hein?